Vamos ficar por dentro do calendário de vacinas para adultos em Portugal? Nesse momento está acontecendo a vacinação sazonal outono-inverno 2023-2024 contra a gripe e também contra a Covid-19. E a Direção-Geral da Saúde, a DGS, recomenda fortemente a toma das duas vacinas para pessoas com 60 anos ou mais, considerado o grupo mais vulnerável. O objetivo é reduzir o risco de doença grave, de hospitalização e de morte por infecção. A norma da DGS acontece em um momento em que se registra em uma intensa atividade gripal no país e um excesso de mortalidade, segundo a organização. Também foram incluídos com vacinação gratuita contra a gripe pessoas com idade entre os 50 e 59 anos que queiram ser vacinados, pessoas com mais de seis meses de idade com determinadas doenças crônicas e condições, as grávidas, os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, os bombeiros com contato direto com pessoas idosas, os profissionais de estabelecimentos prisionais e profissionais em contato por período prolongados em instituições prestadoras de cuidados de saúde. Já para a vacina contra a Covid-19, estão disponíveis gratuitamente para além dos acima dos 60 anos, também há toda a população entre os 18 e os 59 anos que queiram se vacinar. Além disso, pessoas com idade entre os 5 e 59 anos com doenças de risco, as grávidas e os profissionais expostos ao contato de pessoas vulneráveis também estão no grupo de altamente recomendado, tá? Ou seja, qualquer adulto que queira se vacinar contra a Covid-19 em Portugal pode solicitar ali, diferente da vacinação contra a gripe, que não há disponibilidade para toda a população. A DGS indica que a expansão da vacinação sazonal gratuita está relacionada com a atual disponibilidade das vacinas. E a ampliação da vacina contra a gripe é feita de acordo com doses disponíveis, sempre com prioridade para quem tem 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde. A expansão para as outras faixas etárias, como eu falei, para a gripe a partir dos 50 anos e também de outras categorias de profissionais, é considerada de acordo com a disponibilidade de vacinas. A vacinação está disponível em cerca de 3.500 pontos de vacinação, cerca de 2.500 farmácias aderentes à campanha de vacinação sazonal e mil unidades de cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde. E para vacinação nas farmácias não é necessária a receita médica, tá? Mas tem que apresentar ali o cartão do cidadão ou autorização de residência. Eu vou deixar a lista de todas as farmácias aderentes aqui na descrição do vídeo, tá? É só ir lá. Você pode agendar a vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe através do site que eu estou deixando aqui para você, tá bom? Você vai receber um SMS de confirmação 24 horas antes da data agendada e se a sua farmácia não tiver disponível ali essa opção de agendamento online, você pode agendar diretamente no balcão ou pelo telefone. O agendamento não é obrigatório, mas é recomendado. Agora, ficou na dúvida se pode se vacinar ao mesmo tempo contra a Covid-19 e contra a gripe? A DGS informa que sim, a administração das vacinas das duas infecções pode ser feita na mesma hora e é altamente recomendada. No entanto, quem preferir aí pode optar por se vacinar apenas contra a gripe ou contra a Covid-19. O farmacêutico também vai consultar ali o seu boletim de vacinas e caso tenha tido sintomas de Covid-19, como tosse recente, febre igual ou superior a 38 graus ou falta de ar e dificuldade respiratória sem outra causa e atribuível, deve adiar a vacinação contra a Covid-19. Se você teve a infecção, fez o teste e deu positivo, deve respeitar o intervalo de tempo de no mínimo 3 meses entre o diagnóstico de Covid-19 e a dose de reforço sazonal. E para quem fez o reforço da vacina contra a Covid-19 no ano passado, é recomendável aí uma nova dose de forma a proteger e encontrar as estirpes atualmente em circulação. Os dados da vacinação ficam disponíveis no boletim de vacina indicado a cidadão, podem ser consultados através do portal do SNS24 ou do aplicativo SNS24. Compartilhe essa informação com quem possa ter interesse, fique de olho no Posso Te Mostrar, estou sempre atenta aqui para você, tá bom? Eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o Posso Te Mostrar e eu te vejo na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!